Muito bem, de volta com o TVC agora dessa sexta-feira. E olha que hoje tá movimentado o TVC agora, hein? Eu estive lá na Fiat Enzo no início do jornal. Agora quem está nas ruas é ela, a Mari Verdam, e vai falar pra nós onde é que ela está. Eu só dei uma dica aqui, viu Mari? Só dei um spoilerzinho. Atenção mulherada, agora tá contigo, minha amiga. Olha, você pensou que era só você que ia passear hoje por Três Lagoas? Não, eu já tô aqui na rua João Carrato, número 191 do Centrão de Três Lagoas, aqui numa loja de uma mulher inspiradora. É, vou falar um pouquinho dela pra vocês antes, por quê? Ela, assim, ela encoraja tantas mulheres a realizar sonhos, seja abrindo uma loja de roupa, igual eu estou, seja abrindo também, né, um salão de beleza pra gente se sentir sempre linda, maravilhosa, mais do que nós já somos. Quando eu falo de mulher, eu falo de mãe, eu falo de esposa, né, eu falo de empresária, eu estou falando de Deise Sobral Brand, exatamente, aqui em Três Lagoas, no Centrão, mais uma conquista, mais um sonho. Olha, eu vou chegar até pertinho aqui, porque pessoas assim, mulheres assim, a gente tem que abraçar, a gente tem que enaltecer, porque são tantos sonhos, é tão difícil a gente conquistar, né, Deise? Mas quando a gente tem fé, força de vontade e coragem, a gente tem tudo. Seja muito bem-vindo ao TVC Agora. Obrigada, Mária, é um prazer ter vocês aqui, né, na nossa loja, inaugurando, compartilhando esse sonho, né, com todos vocês, e a gente está, assim, imensamente feliz, né, de mais uma vez estar realizando um sonho, aqui em Três Lagoas, essa cidade tão abençoada que eu fui abraçada, e essa loja está muito especial. Tá, tá muito especial, gente, já quero fazer um convite, porque domingo você sabe que é um dia especial, é dia dos pais, mas você tem que estar impecável nesse dia também, e aqui tem tudo que você precisa, tem vestido, tem jeans, tem conjunto, conjunto alfaiataria, e do P ao G4, é isso mesmo? Isso mesmo, Mari, aqui você encontra moda para todos os estilos, né, para a mulher mais básica, aquela mulher mais clássica, elegante, aquela mulher que gosta de se vestir confortavelmente, sem perder, né, o estilo, então nós temos, desde o PP, na verdade, até o G4, tá? Todas as peças estão impecáveis, exclusivas, e com um precinho bem legal, que agrada todos os bolsos também. Olha, gente, hoje já está aberto, você já pode vir aqui, já pode vir realizar suas compras, né? Estamos aqui esperando vocês com um delicioso coquetel, ou venha tomar aqui um drink com a gente, tirar uma foto, porque, né, você viu que a loja é toda instagramável, tem uns ambientes lindos aqui, quem gosta de rosa, né, acho que a maioria das mulheres que gosta, eu acho que vai se identificar muito, estamos aqui com muito amor e carinho, esperando todas vocês para conhecer a loja que inaugurou ontem. Exatamente, era sobre isso que eu queria falar, porque, olha, quando eu falo que a Deise é essa mulher que é empresária, é mãe, é esposa, né, que está mostrando o seu dia a dia, principalmente nas suas redes sociais, eu sou sua fã número um, acompanha suas viagens, acompanha seu trabalho, seu papel de mãe. Quando eu falo disso, ontem na inauguração, aqui, né, na Deise Sobral Brand, ela fez um mega, mas um mega desfile com mulheres maravilhosas aqui de Três Lagoas. Então, é por isso que eu falo, gente, que a gente tem que enaltecer, sim, a gente tem que aplaudir, porque, primeiro, que sempre a mulherada vai, assim, é concordar comigo, uma loja de roupa aqui em Três Lagoas é sempre bem-vinda, mas eu não estou falando de qualquer loja, eu estou falando de Deise Sobral Brand. Agora, Deise, marca de óculos também, né? Também, aqui a mulher vai sair completa. Inclusive, a marca de óculos é a minha marca, né, Deise Sobral Brand, e temos também a coleção exclusiva. Então, vestidos maravilhosos, umas peças bem diferenciadas, tá? E, na verdade, Mário, o que temos mais de diferente aqui ainda, na nossa loja, é o atendimento. É um atendimento exclusivo, personalizado. Eu sempre gosto de falar essa palavra, né, sempre que eu falo de autoestima, porque é igual um salão, né? A mulher, ela vai entrar aqui, às vezes, ela está cabisbaixa, ela está com algum problema, ela quer um look, às vezes, está até sem ânimo para ir para o evento, só que se ela tiver um bom atendimento, ela encontrar algo que se encaixe perfeitamente nela, a autoestima já sai daqui elevada, né? Que mulher que não gosta de comprar roupa, né? A gente sempre brinca, né? Ela está estressada, pega o cartão do marido, vou lá gastar. Então, é isso. O nosso objetivo com a loja é realmente trazer algo de diferente, tá? A mulher vai entrar aqui, vai se sentir realmente bonita, amada, e vai sair daqui outra pessoa. Ô, Deise, agora uma curiosidade, eu quero te perguntar o seguinte. A gente sabe que quando fala de força de vontade, coragem, sonho, você está pronta. E você pode ser o que você quiser, na hora que você quiser, quando você quiser. Mas por que você decidiu, né, fazer a mulherada mais feliz com o looks? Olha, Mari, desde os meus 15 anos, eu sempre fui apaixonada por moda. Inclusive, o meu primeiro emprego foi numa boutique, onde lá eu aprendi tudo, né? Então, eu fazia de tudo. Eu era a severina da loja, né? Porque essa é a idade, né? Então, ajudava desde limpeza até vender. E eu me lembro, até minha mãe me falou isso essa semana, né? Que eu pegava os looks da loja e falava assim, ah, um dia eu vou ter uma loja de roupa. E um dia eu vou ser famosa. Então, assim, eu sempre gostei, né? Tanto dessa parte da área da beleza quanto de moda. E desde então, eu trabalhei em lojas de roupa, né? Então, os meus primeiros empregos foram em lojas de moda feminina. Então, eu sempre fui apaixonada. E, inclusive, depois, quando eu me virei digital influencer, né? Digamos assim, uma blogueira, eu fazia muitos provadores, né? E o que eu sinto, assim, até arrepio de falar porque foram muitos nãos, né? Quando a gente procura para fazer divulgação em loja, é porque a gente gosta e realmente também precisa. E foram muitos nãos, né? Das lojas, assim. Queria fazer provador, queria divulgar porque realmente eu gostava. E aí, eu falei, não, um dia eu vou ter a minha loja. Um dia eu vou ter e eu vou dar oportunidade para outras mulheres que, assim como eu, muitas vezes não tive. E foi por isso que eu resolvi aí abrir a loja. E eu tenho certeza que vai ser um diferencial e vai trazer muitas bênçãos para muitas mulheres. Como eu orei ontem aqui, quando a gente começou, vai ser um canal de bênçãos na vida de todo mundo que passar por aqui. Amém! E será? E olha só, gente, eu convido vocês a conhecer um pouco mais a Deise. Sabe por quê? Porque, assim, olha, ela tem as redes sociais dela, né? Ela tem o salão que falou de moda, ela estava aqui falando de moda e moda inclui tudo. Inclui looks, né? Inclui roupa, inclui salão de beleza que você está com o cabelo sempre ok, você está com as unhas sempre ok, sobrancelha sempre ok, certo? Inclui também cosméticos que ela escolheu uma das melhores marcas para trazer para Três Lagoas e agora também uma loja de looks. Eu sou suspeita para falar eu, mulher, porque mulher gosta de gastar, essa é a nossa verdade. Mas roupa, gente, ah, eu vou num jantar para esse de um look. Ah, eu vou no aniversário, gente, eu não tenho roupa. Ah, está chegando um evento aqui em Três Lagoas. Que roupa eu vou? Então, assim, roupa é o que a gente sempre está precisando e a Deise trouxe aqui para Três Lagoas quando a Deise sobrar o brand, uma marca dela, um sonho dela, que você que conhece essa mulher aqui sabe que não vai parar por aqui, né? Você sabe que isso aqui é apenas mais uma loja, é apenas, assim, mais um sonho realizado. Você tem algum spoiler? Porque, assim, eu estou profetizando e eu te conheço, eu sei que vem mais coisa por aí. Olha, até minhas amigas estavam brincando essa semana, né? Quando será a próxima? Por enquanto, né, nós vamos trabalhar bem, né? Porque já tem o salão, tem a IES, então tem muito trabalho pela frente. mas eu nunca vou parar, né? Eu gosto. Então, quem sabe, né? A gente pode até abrir franquias futuramente, né? Vamos profetizar franquias de Deise Sobral Brand, porque, assim, eu tenho seguidoras do Brasil inteiro e elas pedem, né? Mas, para começar, nós teremos o site. Então, o site já vai enviar para o Brasil todo e eu tenho certeza que vai ser muito bom. Está vendo, gente? Então, se você nos acompanha de Água Clara, Andradina, Ilha Solteira, Arassatuba, enfim, de qualquer lugar, você pode saber, você pode ter certeza que você pode ter aí uma marca, você pode ter uma roupa, um look. Ô, Deise, vem aqui comigo só um pouquinho. Ivas, mostra aqui para a gente, para o pessoal de casa. Olha só, aqui nós temos, né? Todas as cores que você precisa, todas as modas, modelos. E quando a gente pega aqui nesse tecido, você pode saber que são roupas de qualidade, roupa que você vai ter aí no seu guarda-roupa por muito tempo. Então, olha, isso aqui impecável. Ela chegou aqui falando de rosa e hoje eu vou falar uma coisa para vocês. Eu cheguei exatamente de olho no que é rosa e tudo que tem isso daqui, tudo que brilha, porque Deise Sobral, você sabe, se não tiver um glamour, não é Deise. Deise, quero agradecer você, parabenizar mais uma vez por essa conquista, por esse sonho, que Deus te abençoe muito, que você traga muito mais para Tras Lagos e que realize seus um milhão, um bilhão de sonhos que você tem pela frente. Muito obrigada por mais um empreendimento na nossa cidade. Amém. Eu que agradeço sempre pelo apoio, né, que vocês sempre dão para a gente. E estamos esperando todos vocês aqui com muito amor, muito carinho. Venha conhecer a loja, sem compromisso, tirar uma fotinha com a gente, que eu tenho certeza que vocês vão se apaixonar. E já escolhe o seu, tá? Vou te dar um look de presente bem lindo para você divirar ainda mais. Olha isso! Maravilhosa! Ó, segunda-feira já estou de desde sobrar o brand, tá? Beijo para vocês, Rael, daqui a pouco estou chegando aí.